Um quilo de barbante, dá pra fazer quantos tapetes em crochê? Quer saber? Continue aqui comigo, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vou fazer um modelo de tapete de crochê, que eu estou vendendo muito, e são tapetes mais fáceis de fazer em crochê. Vem conferir essa produção de crochê, ou seja, este vlog de produção de tapetes aqui comigo. Bom, gente, eu tô aqui com a minha linha, tá? Essa linha aqui é do barbante d'Orta, era de 700 gramas, eu utilizei pra fazer um trabalho anterior, tapetão, ainda sobrou esse tanto, sobrava de um pouquinho. E essa linha aqui é da, deixa eu pegar aqui, é da Supremo, tá? É fio 6, na cor rosa também, é claro que o tom dá um pouquinho diferente, né, do outro. 627 metros, tá? Esse fio, é, eu vou pesar aqui, gente, pra mim ter a noção de quantos, quanto pesa esse cone aqui, né? Olha esse fio, gente, não é muito legal esse fio, não, veio com muito cheio de fiapo, né, mas eu preciso muito, é, tendo essa encomenda, se não fica legal, na hora do trabalho finalizado, eu vou ter que comprar outra linha. Mas se ficar, eu vou deixar, ou fazer um desconto, sei lá. Eu vou pesar aqui pra mim ver quantos que tem de fio, porque de barbante d'Orta eu me superia de um quilo, não tinha um quilo, né? E esse eu quero conferir quantos que sobrou, porque eu utilizei bastante, é, sobrou 364 gramas, né? Esse daqui veio certinho, 700 gramas de barbante que eu conferi antes de usar, né? E esse aqui, gente, 589 gramas, tá? Esse cone aqui da Suprema, 589 gramas, deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo. Que é um barbante de 627 metros, pesa que, é, 589, né, uma coisa assim, deixa eu colocar aqui de novo, tô esquecendo, 500 e, alterou, 586 gramas, um cone de 627 metros da Suprema. 527 metros da Suprema, 528 metros da Suprema. Acho que é da, acho que é da, da marca que eu não gostei muito, essa, da Suprema, que veio com os fiapinhos. Essas de 627 metros, tá? Da Suprema, é, o rosa, né? 627 metros, deu pra mim fazer dois tapetinhos de, deixa eu ver quantas carreiras, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreiras com esses bloquinhos, né? Daqui, desse primeiro bloquinho, até esse aqui foi treze, uma de ponto alto, né? E aí, eu continuei fazendo os aumentos, tá? Normal. E coloquei ponto alto sobre ponto alto, e nos espaços eu coloquei dois pontos altos. E eu tive que fazer uma modificação nessa carreira aqui, por causa que os pontos não deram, tá? Sobraram muitas carreirinhas, então, eu tive que fazer uma modificação pra dar certinho, e fiz o bico normal, que tá sendo bem comum, que eu tô utilizando bastante. E aí, mas no total deu o quê? Treze, quatorze, quinze, dezesseis carreiras, dezessete, dezoito carreiras com as do início. Dessa primeira carreira até o bico, dá dezoito carreiras, tá, gente? As medidas eu vou dar no final. Eu ainda preciso fazer mais um tapete desse, que eu vou utilizar o outro barbante, tá? Que eu tenho aqui, que eu mostrei pra vocês no início. Mas eu quis fazer, iniciar esses tapetes com essa marca de barbante, pra mim ter uma noção também de quantos tapetes dá pra me produzir com um cone de seiscentos e vinte e sete metros. É, eu achei bem legal, né? Dá pra lucrar também, viu, gente? Que não saiu muito pequeno, não, saiu um tamanho bem bom. Então, tipo assim, como eu vou vender cada tapetinha trinta e cinco reais, com esse cone eu faturei setenta reais, né? Setenta reais de material, porém, tem que ter, eu vou descontar o valor que eu comprei esse barbante, né? Frete, eu não paguei frete, foi frete grátis. E aí, no final eu vou dar o custo, tá? Porque eu tenho que fazer o custo de acordo com o quanto que eu comprei. E, mas eu vou vender cada tapetinha trinta e cinco reais, já deixando pra vocês, tá? Lembrando, gente, que eu não tenho gastos com aluguel, água e tal, eu moro com os meus pais, né? Então, pra mim é lucro, porque como eu não tenho a minha casa, não tenho, é, tenho que pagar essas dívidas que todo mundo, essas contas que todo mundo, geralmente a maioria das pessoas tem, né? Então, é, eu só vou tirar o quê? O valor do material e o valor, é, e o restante que é o meu lucro, né? Aliás, o restante eu vou dividir em duas partes também, tá? Aqui uma parte eu vou utilizar pra mim e a outra pra mim guardar, né? Pra mim continuar o meu trabalho, caso surja alguma encomenda, pra mim comprar mais material, tá? Então, gente, eu vou fazer o outro tapetinho, no final eu venho mostrar pra vocês, vai ser igual esse, mas eu venho mostrar pra vocês as medidas, o peso, tá? Porque cada barbante varia muito e o valor de custo, que o valor que eu vou vender vocês já sabem, né? Que é 35 reais cada, mas eu vou mostrar pra vocês qual é o custo de cada tapetinho desse, tá? Então, fique aí. Então, gente, já terminei, tá? Finalizei os tapetes. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva, deixe seu like, tá? Pra fortalecer aqui. E eu vou mostrar pra vocês os tapetes, mas antes eu quero mostrar pra vocês os cones, né? O que sobraram. Olha, do barbante d'orta sobrou esse tanto de fio ainda, né? Eu utilizei só 331 gramas. E do barbante supremo, olha o restinho que sobrou. Bem pouquinho, né? Aí, eu quis trazer aqui pra vocês verem, né? O que sobraram. E eu vou abrir também os tapetes pra vocês conferirem como que ficou, medidas, custo, valor e tal. Mesmo que seja da mesma cor, mas muda bastante de barbante, de marca de barbante pra outra, né? Eu vou abrir aqui, deixa eu colocar aqui, tá? Eu primeiro vou abrir, gente, esses tapetes, esse daqui, que foi da supremo, tá? Eu até mostrei pra vocês antes, mas tava de noite, né? Vou abrir aqui de novo. Apesar que aqui tá nublado hoje, vai dar uma interferência pra vocês, mas eu quis vir mostrar aqui. Olha só, gente, esse tapetinho foi da marca Supremo. Este e o próximo que eu vou mostrar, olha o bico. Eu expliquei pra vocês aquele dia e noite, carreirinhas e tal e tudo. Um deles, gente, ficou medindo 63 centímetros de comprimento por 44 centímetros de largura, tá? Não sei se é isso ou se é o próximo que eu vou mostrar pra vocês. E o... Aliás, deixa eu falar logo desses, dos centímetros dos dois, né? Depois eu falo o bico. E esse aqui, gente, que é da Supremo também, que eu utilizei, saiu... Um desses ficou com 63 centímetros por 44 centímetros de largura, Um deles ficou pesando 292 gramas e o outro 295 gramas. Como eu utilizei quase o cone completo. E eu comprei ele com o frete, saiu pra mim por 21,12 reais, que foi muito caro, né? Aí eu dividi por dois, mesmo que um saiu maior do que o outro, né? Eu dividi o custo, né, da linha, então, saiu 10,56 reais, né? O custo da linha de cada tapete. 10,56 reais um e 10,56 reais o outro, né? E como eu disse, eu vou vender a 30... Já vendi, né? Aliás, 35 reais cada, porque é uma encomenda. Então, gente, um cone desse, de 589 gramas, dá pra fazer dois tapetes desse tamanho sossegado. Ainda sobra um pouquinho, né? E o lucro que eu vou ter nesses dois tapetes vai ser de 24,44 reais um só, né? No total vai ser 48,88 reais os dois, de lucro que eu tenho. E esse outro tapete, que eu coloquei aqui, que é do barbante d'orta, né? De 700 gramas. Ele ficou medindo 64 centímetros de comprimento por 45,5 de largura. Só que o fio é grossinho, né? Sobrou esse tanto ainda. Ele é mais grosso do que o outro. Todos eles têm a mesma quantidade de carreira, o mesmo bico, tá? Igualzinho, só o tom da cor, que dá uma pequenininha diferença, né? Mas fazer o quê? Ele ficou pesando 331 gramas. O custo dele é só mais barato, porque o barbante d'orta eu comprei bem mais barato, né? O custo com o frete, os 331 gramas desse tapete, saiu pra mim por 7,31 reais, arredondando 7,35 reais o custo desse tapete. Se vocês acharem a linha mais barato, lucra mais, né? Porém, eu precisava muito rápido e não teve como eu achar mais em conta, né? Por isso que a Supremo saiu caro pra mim. Então, gente, o lucro desse tapete de barbante d'orta, pra mim, foi maior, né? Foi 27,65 reais por causa disso. O custo total desses três tapetes de material saiu por 28,47 reais, né? Vou vender cada um por 35 reais. Então, de lucro, 76,53 reais, né? Que eu tenho de lucro com esses três tapetes. Supercompensou, né? Compensaria mais ainda se o barbante supremo fosse mais barato pra mim. Então, gente, mesmo assim, eu vim mostrar aqui pra vocês na porta, pra vocês terem uma noção de tamanho. Porque tem gente que acha que é pequeno, mas não é pequeno. É um tamanho muito ideal, né? Pra porta. Não é muito grande, nem muito pequeno, tá? A iluminação não tá muito bom, porque aqui é um pouquinho escuro, né? Mas eu acho que dá pra vocês terem noção de como fica na porta, né? Vou mostrar os três aqui pra vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado do tapete. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!